Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos estamos aqui hoje para abrirmos caixas na conta de um inscrito Ele acabou de ganhar um sorteio aqui de 50 dólares no CSGO.net, eu vou depositar lá na conta dele Eu vou utilizar o cupom Saulo, na verdade de 50 dólares ele vai receber 70 dólares, que é melhor ainda né Mas antes vamos abrir umas caixas aqui na minha conta Mas se você quiser entrar, tem também um presente pra vocês, que é usar o cupom Saulo Você ganha 40% de bônus no seu depósito e além desses 40% de bônus, você ainda participa dos sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de outubro, vocês já sabem que é 5 facas Doppler no valor de 8.700 reais para 5 vencedores diferentes Pra você participar, é só entrar no CSGO.net, usar o cupom Saulo, depositar usando o cupom Saulo e mandar print no formulário que está na descrição Quanto mais vezes você depositar, maior é a sua chance de ganhar Vamos lá, clã, 1.274 dólares, eu não vou perder tempo não, velho Eu vou fazer doideira porque eu quero uma luvinha nova, então já vamos Primeira caixa de luva, irmão Aqui o bagulho é louco, aqui eu vou dar a win na caixa de luva A win na caixa de luva Primeira caixa, me fodi Ah, 212, ok, ok, tá ruim não Segunda caixa Segunda Eu acho que agora eu mamei, velho 388, fala, fala da luva LT, Commander, o que é LT? Little Commander, foda-se, não é Little, mas foda-se Mais uma Mais uma Hum, agora eu fui de F Chama 336 dólares, irmão Caralho Essa caixa aqui, quando a gente pensa que a gente perdeu, a gente ganhou, velho Quando a gente pensa que a gente perdeu, a gente ganhou Aí God Chama, papito Mano, 1326 dólares Simplesmente Peraí, eu vou vender essa daqui de 200 e pouco 379 e eu vou ter mais uma chance na caixa de luva Bora Caralho, mano Safe Ah, agora não tem como Essa daqui é ruim demais 100 dólares 180 Vou vender pra abrir mais uma Ai meu Deus Passa pra essa Essa daqui é bonita 105 dólares 105 dólares, mano Peraí, eu quero uma luvinha melhor, velho Sabe qual luvinha que eu tava querendo? Uma que eu já tive e quero outra de novo Ih, mas não tem no site ela, eu acho Tem, tem essa daqui Só que essa daqui deve ser veterana da veterana da veterana, né Eu quero essa, só que no estado melhor possível É, vamos tentar esse aprimoramento aqui Aí, deu God Será que ela vem veterana mesmo, guys? Não, ela vem well worn e talvez field tested Vou pegar, velho Vou pegar, vou pegar Ih, tá com problema nas trades Tá com problema nas trades Vamos lá depositar na conta do inscrito Que daqui a pouco eu vou pegar essas skins tudo, velho Ó, tamo aqui O nome do inscrito é Tetinha de Fuzil Ah, né Vamos usar o cupom SALO Tá dando isso aqui, ó PaymentFail ID Tá, ó Transação rejeitada pela segurança Vou fazer o seguinte Tetinha de Fuzil Eu vou deixar vocês com um breve rerun Que eu preciso fazer um bagulho agora Na hora que eu voltar Eu vou depositar na conta do Tetinha Vou dar um jeito de depositar Nem que seja comprando gift card Já volto, mano Foi o cartão O cartão que foi bloqueado Ah, no banco da misera, velho Manos Vamos tentar pegar a aluvinha Que a gente ganhou naquela hora Tava com problema nas trocas Vamos ver se agora vai Ah, a Cool Mind não tá mais disponível, velho Peraí, vamos tentar fazer um aprimoramento Pra uma Cool Mind Cool Cool Mind não tá, velho Ah, não F, F Vamos ver, vamos solicitar essa daqui Essa daqui já dá pra pegar A Super Conductor, mano É legal a Super Conductor Tem também a Amfibius Tem várias skinzinha louca Mano, essa Tiger Strike é muito louca Essa Tiger Strike é muito louca Eu gosto dessa luva Vamos tentar pegar ela, vai Essa Tiger Strike Eu nunca tive uma dessa Opa, deixa eu arrumar aqui o volume Primeira tentativa Fracasso Segunda tentativa Deu bom Ufa God Pegamos então a Tiger Strike, mano É legal essa Tiger Strike, viu Essas outras duas luvinhas eu vou deixar guardado Vamos esperar chegar essa Tiger Strike Eu volto com vocês Ah, eu tentei depositar lá na conta do inscrito O meu cartão tá com problema Então assim que o meu cartão funcionar É, voltar a pegar Eu vou depositar na conta do inscrito Ele já tá ciente Ele falou Tranquilo, perfeito Então Aí, vens A luvinha veio testada em campo Ok Vale 4 mil reais 3.913 Tomara que ela venha com um float bom Se ela venha com um float bom Estouramos, velho Porque eu sei que uma minimal era dessa luva aqui É papo de 1.300, 1.400 dólares É muito mais Tomara que venha um floatzinho assim 0.20, tá ligado? Já seria sensacional Ai, tô ansioso Ó Tá bonita 0.35 Ai, 0.35 é abalo Mas vamos fazer o seguinte Vamos pegar essa luvinha Vamos pegar E vamos ver como é que é ela dentro do jogo Vai, aceitamos Pegamos a luvinha Tranquilão Mas pô, o float dela podia ter vindo bem melhor Podia, podia sim Bora, vamos ver aqui Mais novos Equipar Vamos equipar ela com a faca Sei lá A M9 e a Karambit Vamos equipar com essas duas Aí, manos Primeiramente com a Karambit Olha só É uma luvinha diferenciada Tá ligado? Bonita Eu acho essa luva bonita Se ela vierse com float melhor Seria melhor ainda Mas ela em si já é uma luva top Tá ligado? Ela em si já é uma luva bem top Eu nunca tive uma dessa Mas eu sempre achei muito linda Vendo as prints e tal Tipo, a ponta do dedo dela é branco Tá ligado? Meio laranja Meio branco Mano, muito legal mesmo Agora vamos ver com a M9 Olha só com a M9 Como é que ela fica Mano, é uma luvinha assim Que, sei lá Ela combina com vários skins diferentes Porque o branco Combina com tudo, saca? Como a parte que chega perto da faca É branca Então ela vai combinar com tudo Falaram que ela combina bastante Com a Alpes e Move Real Real, combina bem Combina, tipo, pra caramba A Alpes e Move com ela Fica, sei lá o que estouro E a Desert Eagle Prince Também Combina bastante também Mano, achei muito louco E é com essa luvinha maravilhosa Que pegamos Que eu vou indo nessa Obrigadão pelo vídeo Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mens 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma